Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edja, do Instituto Anjo Solidário, do Seis Ciranda Cirandinha, da turma do MG1. Hoje a gente vai de musicalização, vamos dançar bastante. Mas antes de começar, vamos cantar? Vamos lá? Escravo de Jó, joga o caxanga, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiro fazem zigue-zigue-zá. Um, dois, três índiozim, quatro, cinco, seis índiozim, Sete, oito, nove índiozim, dez e o pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozim quase, quase virou, quase, quase virou, quase, quase virou. Mas não virou, só balançou. Mas não virou, só balançou. O pato casou com a pata e junto foram dançar. Cuidado, papo, papudo, pra cozinheira não te pegar. Agora, sem falar, só mexer na boca. Pronto? Pegar! Vamos outra? Bate bem forte, bate devagarinho. Vamos fazer uma casa pro meu cachorrinho. Au, 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 au. Au, 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 au. Bate bem forte, bate devagarinho. Vamos fazer uma casa pro meu gatinho. Minhau, 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 minhau. Minhau, 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 minhau. Bate bem forte, bate devagarinho. Vamos fazer uma casa pro meu pintinho. Piu, 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 piu. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer uma casa para mim, vaquinha. Mumu, 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 mumu. Agora vamos dançar, vamos lá? Um, dois, três. As pirecas e apecas apresentam a casinha do bumbum Era assim, assim Eu tinha uma casinha que era assim, assim E pela chaminé saia a fumaça assim, assim E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim Eu entro na casinha assim, assim, assim Eu tinha uma casinha que era assim, assim E pela chaminé saia a fumaça assim, assim E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim Eu entro na casinha assim, assim, assim Eu tinha uma casinha que era assim, assim E pela chaminé saia a fumaça assim, assim E quando eu quero entrar, bato na porta assim, assim Eu entro na casinha assim, assim, assim Eu tinha uma casinha que era assim, assim E pela chamina saia fumaça, assim, assim E quando eu quero entrar, bato na porta, assim, assim Eu entro na casinha, assim, assim, assim Eu tenho uma casinha que era assim, assim E pela chamina saia fumaça, assim, assim E quando eu quero entrar, bato na porta, assim, assim Eu entro na casinha, assim, assim, assim Eu tenho uma casinha que era assim, assim E pela chamina saia fumaça, assim, assim E quando eu quero entrar, bato na porta, assim, assim Eu entro na casinha, assim, assim, assim Eu tenho uma casinha que era assim E pela chave nessa é a fumaça, assim, assim E quando eu quero entrar, eu bato na porta, assim, assim Eu bico na casinha, assim, assim, assim Legal, né? Da casinha Agora, vamos para a lenda Vamos lá? Um, dois, três E... Uhul! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Mamãe é uma roseira que o papai colheu Eu sou um botãozinho que a roseira deu Osquindo lelê, osquindo lelê lalá Osquindo lelê, não sou eu que caio lá Eu vi uma barata na tareca da fumaô Assim que ela me viu, bateu a dano voou Osquindo lelê, osquindo lelê lalá Osquindo lelê, não sou eu que caio lá Cachorrinho, salatinho, taló no fundo do que tá Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu bem se encontrar Osquindo lelê, osquindo lelê lalá Osquindo lelê, não sou eu que caio lá Atirei um limão na água de pesado Foi ao fundo, cuspetinho e fez ponteiro Vou parar de jogar no aqui Osquindo lelê, osquindo lelê lalá Osquindo lelê, não sou eu que caio lá De abóbora faz melão, de abóbora faz melancia De abóbora faz melão, de abóbora faz melancia Faz doce, cia, faz doce, cia, faz doce todo dia Faz doce, cia, faz doce, cia, faz doce todo dia Osquindo lelê, osquindo lelê lalá Osquindo lelê, não sou eu que caio lá Ponga toca flauta, perereca, violão Violio pequenino também toca ramecão Os que não lembrei, os que não lembrei lá lá Os que não lembrei, mas o velho caiu lá A fogo e o peste verde fiz a luminação De dar uma serenata debaixo do meu colchão Legal, né? O sindolelê, parlenda, muito legal A casinha do vovô Gostaram? Espero que tenham gostado Um beijo pra vocês Tchau